É, molecada, parece que esse lance aí de uma suposta transação do Ramon entre empresas ainda não acabou, viu? O Félix Bonfim postou essa imagem aqui no seu Instagram, muita gente comentou e lá na frente ele fez alguns stories comentando sobre isso e eu vou mostrar pra vocês, cara, pra gente tentar entender se essa foto é real ou é fake, beleza, pessoal? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos lá conferir o que é que tá rolando aqui. Vem comigo! Pois é, pessoal, esse aqui é os stories do Félix Bonfim, eu confesso pra vocês que recebi essa imagem aqui de manhã mas, cara, eu perguntei a algumas pessoas que são mais familiarizadas aí com a Integral Médica e tudo indica que essa imagem aqui é fake Por que eu desconfiei que era fake? Porque, cara, eu acho que na minha cabeça eu já vi essa mesma imagem com outro atleta, essa é a impressão que eu tenho Outro detalhe, umas pessoas disseram que alguns desses produtos aqui são produtos antigos da Integral Médica E o que eu achei mais estranho aqui é realmente essa junção aqui entre braço do Felipe Bragança e do Ramon Dinossauro que é meio embaçado, né? Aqui não dá pra dar zoom, mas quando você dá zoom, quem recebeu a imagem mesmo parece ser um pouco meio embaçado Outro detalhe é que essa imagem aqui, ela veio como se fosse uma postagem no Instagram com um arroba que não existe, né? Então parece ter sido... parece ser uma montagem, eu confesso pra vocês que parece ser uma montagem E aí o Félix Bonfim postou isso aqui, abre aspas aí pro Félix, só fica observando esse vai e vem, ras ras, falo nada, nada, nada E aí as pessoas logo foram dando suas opiniões, ele foi printando, foi postando aí, até que ele postou isso aqui, se liga só Era uma vez um atleta patrocinado por uma marca Que decidiu sair da marca sem dar satisfação a ninguém Para fechar contrato com outra marca E aí a marca que patrocinava ele Saiu em comboio pra tentar resgatar o atleta Deu tempo, não deu, eis a questão Pois é, molecada, então é isso aí, cara O Félix que soltou aquela parada lá, né? Aquele vídeo que eu trouxe pra vocês aí E aí eu recebi muitas informações de como supostamente teria sido esse lance aí Agora sai essa imagem Eu particularmente acredito que essa imagem é fake Já rodou os grupos no WhatsApp aqui Eu recebi, vi em uns 5, 6 grupos essa imagem Continuo achando que é fake, cara E aí o Félix agora lançou esse posicionamento aí E o Ramon se pronunciou também Tá aqui, ó, postagem do Ramon Dino Pro Onde ele comentou o seguinte, abre aspas aí pro Ramon Proposta eu tive e sempre tenho Mas minha família é a Max Titânio Eu já fiz a minha escolha E isso aqui é o emojizinho do dinossauro Pois é, o Ramon afirmando aí que já escolheu pela Max, né? O que fica muito estranho, né, cara? Porque esse lance de uma suposta transição do Ramon da Max pra integral Ninguém desmentiu até agora, né? O Ramon não desmentiu Ninguém da equipe dele desmentiu Ontem eu trouxe pra vocês aí os stories do Marius Lavorato Onde ele postou lá a música do MC Pozo do Rodo Inclusive, queria agradecer a vocês aí que assistiram um pouco dos meus dotes de cantoria E parabenizaram Eu recebi bastante parabéns aí de umas 13, 14 pessoas nos grupos do WhatsApp A galera tirando onda com eu cantando MC Pozo do Rodo É isso aí O pai cantou também, velho Então é isso, cara O que fica a questão é a seguinte Ninguém desmentiu essa história, né? Então, pô, eu confio muito nas minhas fontes Eu confessei pra vocês que foi difícil até pra mim acreditar Mesmo vindo de fontes, de pessoas que eu confio realmente E até o momento ninguém desmentiu Então, pô, não tem como saber a verdade, né, cara? Então o que fica é isso aí Continua a interrogação no ar Eu tive aquelas informações das minhas fontes Mostrei pra vocês aí Agora o Ramon vem aqui e fala que teve proposta sim Sempre tem Mas escolheu a Max Então, cabe saber Será mesmo que aconteceu essa viagem até Curitiba Pra supostamente assinar um outro contrato? Cara, eu acho que ninguém mais vai sair e falar se isso foi real ou se foi fake, né? Então, é isso aí que fica, galera Então é isso aí pra que rolou hoje Um videozinho rapidinho aí com vocês Um grande abraço e tamo junto Valeu!